Dublando a postagem do Rio de Edites parte 3, especial Putz, não tanquei a onipotência da morte A gente vai morrer algum dia, é impossível vencer ela Agora, vou te matar Larga ele, seu furry Não tanquei a onipotência do Saitama, o pai da ficção Valeu, sanfona, não há de que, Naldo Quer ver um meme narrado com o seu avô super maneiro? Então, muito simples, só comente aí no vídeo